As pessoas ficam aguardando o 10º terceiro, no dia 30 deste mês. É o último dia para que as empresas públicas e privadas paguem a primeira parcela. Mas há uma cultura aqui no Brasil, e isso é permitido por lei, que as empresas podem antecipar essa primeira parcela no dia do adversário do servidor, que agora inventaram o nome. O trabalhador é colaborador. Agora, se é colaborador, você está ganhando. Quem colabora não ganha nada. Ele é empregado mesmo. Então, a primeira parcela do empregado deve ser paga no dia 30 deste mês. Mas tem muitas empresas que já pagaram a primeira parcela quando aquele empregado aniversariou. E aí, confira as dicas de como gastar o dinheiro. Com sabedoria, na reportagem de Cariele Arruda. Bem-vinda, Cariele, ao Conheça Franca. É a primeira vez. Essa graninha a mais é paga uma vez ao ano ao trabalhador. E por isso, é necessário pensar bem antes de gastar, para não se arrepender depois. Essa pode ser a grande chance de colocar as finanças em dia. Pegar esse dinheirinho extra e vai pagar as contas? Só para pagar as contas. Ainda não vai dar. Por lei, todos os funcionários com carteira assinada, pensionistas, aposentados e funcionários públicos devem receber o 13º salário. Um dinheiro extra que vem para ajudar e muito no orçamento, mas que deve ser destinado com responsabilidade. Este especialista em soluções financeiras orienta como realizar o investimento do dinheiro extra. O 13º, apesar de ele vir como uma solução para pagar contas, é muito importante que você tenha cuidado no momento de pagar essas contas. Ou seja, você não pode comprometer todo o seu 13º para pagamento de contas. Você precisa destinar esse valor também para uma emergência. Ele ainda ressalta que o mais importante é o planejamento e priorizar as contas atrasadas, evitando o acúmulo de juros. Fábio Bolsas optou por pagar as dívidas. Foi um ano apertado, pandemia, a gente foi empurrando algumas contas e eu vou usar para quitá-las. E a segunda parcela do meu 13º eu vou utilizá-la para ajudar a minha família, que está precisando de ajuda. Então uma parte dele também vai para ajudar a minha família. Então esse ano não tem presentes e não tem viagens. Há também quem pegue o dinheiro para viajar. E vai fazer o que com esse dinheiro? Viajar. Viajar e guardar um pouco. Viajar, Fortaleza, Beberibe. Vai viajar? Isso. Vai pegar o dinheirinho esse que vai viajar? Com certeza. Já estou pagando o pacote, porque só o décimo não dá.